Música 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 Bora Pelúcio Não nada Eu tomei 4 tocilax hoje, Deus me livre E daí eu me morro, eu mato, me morro Vamos Eu te carrego Onde é? Oi te odeio perro Bora Pelúcio Não dá para descer por aqui Vai ter que descer Tá louco, vai levar a porta Desce, desce, vamos dormir Não vou não Eu vim esperando aqui Uma aqui embaixo Não, tem que ir Tem que ir Pelúcio Nós vai te puxando Puxando pelo braço aí Bora Pelúcio Bora Bora Vamos subir isso aí tudo, galera Será que a areia está quente? Será que a areia está quente? Nossa Maria, vamos ver Caraca, os caras lá de cima É não Os caras lá de cima Os caras meteram macho lá de cima Favela venceu Favela venceu Como assim, pai? Nordeste a galera é fervorosa demais O cara conheceu lá de cima É não A galera do Nordeste O cara já está filmando ali Imagina no meio do deserto Tô duro No meio do deserto No meio do deserto, homem Bora, bora subir Bora Dá pra ver o mar daqui Dá pra ver o mar daqui? É só a gente bater uma foto pro time Bora lá em cima? Nossa Bonito, hein? Ei, como é que tu? Aqui é uma força tua, homem Força minha, homem Porque nós temos um canal do Youtube também Homem, canal do que? Youtube, se chama Como é de Cearense Como é de Cearense? Nós tava precisando de uma força aí Força do que, homem? Gravar vídeo, fazer cenário Pra ter conteúdo novo, entendeu? Entendi, pai A motivação vem agora Comecei, fiquei três anos E aqui tem vários Sem internet GoProzinha 3 Eu e eu, pai Então é macho Essa pessoa tá divulgada aí, ó Tem vários talentos aqui no Ceará, mano Aproveita aí pra divulgar Que canal que é? Como é de Cearense Como é de Cearense 00 Aí tem Ismael Alcântara também Que é o meu canal, o mesmo canal Divulga aí, homem É o meu canal Conheci, conheci que eu tava aí do Gleice O Gleice foi me falando dois anos atrás Que Gleice? O Gleice é meu cunhado Que te acompanha direto aí Aí eu vi sobre... Aí eu te conheci melhor mais Então é macho, galera Acompanha o canal dos caras aí Mas na época eu não tive isso não, Feliz Era eu metendo macho, trabalhando Queria eu que alguém divulgasse na época Metendo macho Motivação Vai descer com o Renitão de cabeça aí Pula Pula Você não é malandrão? Eu acho que não Não desce pra aquilo ali não, não Tem nada Muito bom aqui a madeira Você acha? Eu acho É, tinha que ser um de plástico, né? Vai descer lá Vai cair lá Lá não Mas eu acho que não escorrega não Eu acho que não escorrega não Pode ir Tinha que ser um de plástico Vai, vai, mais forte Vai, vai, mais forte Vai, Nara, para de frear Vai, Nara, para de frear Deixa de bike aí, pai Deixa de bicicleta O que é de bicicleta? O cara descer correndo Para de frear O cara se lasca, hein? Vai descer o bicicleta Vai descender de pra aqui, né? Vai descer vai se fuder, pã Que parado A queda é polta, viu? Caraca aí O senhor que é criado aí, pã O que é criada aí, porra? Nasceu no nordeste, como não vai fazer? Essa cara come candango, olha lá. Vai seguida de bike. Robôzão, filho. Olha lá. Voltando, voltando. Está aqui cheio. Porra, porra. Cheio do que, Nara? Esqueci e pendou. Foi tu. Tu é, né? De seu lado. Não é não, cara. Nara, para de falar cara. Para, é que é que é vergonha de julgar, não. O Ministério do Turismo é um órgão do governo do Brasil que o objetivo é desenvolver o turismo como atividade econômica autossustentável em geração de emprego e divisas proporcionais e inclusão social. E foi criado como passo econômico por meio da medida provisória do número 103 de janeiro de 2003, posteriormente convertido em lei. Mano, eu vou fazer parte dessa porra, mano. Essa ideia é maluca, mano. Vamos pagar os youtubers americanos para divulgar as praias nordestinas. Vamos pagar os youtubers, vamos trazer os youtubers para cá, fazer collab, fazer projeto. Igualmente foi no Spring Break, mano. Fui para o Spring Break porque o Pânico jogou na televisão. E por que não contratar televisão lá nos Estados Unidos para fazer um planejamento aqui, elaborar uma festa legal no Nordeste quando a pandemia estiver liberada. Fazer monumentos, tá ligado? Sai daqui para ver... Torre Eiffel. Sai daqui para ver... Está tudo de verdade. Sai daqui para ver um boi em Nova York. Então, sai daqui para ver Las Vegas. Por que não criar uma mini Las Vegas aqui? Algo relacionado no Nordeste. Até mesmo um cassino legalizado. Algo assim. Não estou falando para a gente fazer cassinos. Mas fazer algo parecido entretenimento. Uma cidade do entretenimento no Brasil, no Nordeste. Pegar um estado que é pouco valorizado o turismo e tem coisas para conhecer. E meter marcha. Fazer um projeto a longo prazo aí. Movimentar uma mini cidade para ser uma cidade turística. Diminuir o imposto. Aumentar o emprego na cidade. Eu não sei. Mano, eu sei que o turismo nos Estados Unidos, mano, move milhões. Bilhões. Tá ligado? Então, por que não? Ideia legal, mano? Muito. Tem coisas para conhecer no Paraguai? Muito. E não é advogado, né? Ninguém faz nada. Por quê? Porque não tem o ministro do turismo legal. Então, eu quero ser o ministro do turismo. Bolsonaro. Eu vou mandar mensagem agora para o filho do Bolsonaro. Eu vou perguntar. Mano, fala para o seu pai que eu quero ser o ministro do turismo. Eu tenho essa ideia. Eu já tenho três anos aí falando no canal. Igual Mansão Nordeste aqui. Estou uns dois anos falando. Essa casa aqui do meu tio já tem, ó, eternidade. E eu falo que eu vou fazer alguma coisa. Já tenho umas ideias, Mansão Nordeste. Tá perto. Acompanha. Né, Narita? Acompanha que vem coça a porra. Coça a porra. Vem coça a porra. Calma. Por que não? Why not? Macho. Eu tenho os adesivos escritos por que não. Por que não? Sonho é meu. Macho. Sonho é meu. Se você tem o sonho de comprar bicicleta. Se você tem o sonho de andar de Lambo. Eu tenho o sonho de ser ministro. Vamos ver. Vamos estudar. Para se estudar, vamos meter macho. Dá tempo. Não estou morto. Dá tempo. Sou novo. Dá tempo de reestruturar a minha vida. Ah, precisa ser formado em alguma coisa. Vamos estudar. Projeto há quatro anos. Projeto de vida. Minha vida é feita de projetos. Minha vida é feita a pequeno prazo, a longo prazo, a curto prazo. Então, quero ser ministro. Vamos fazer um projeto de dez anos e vamos mudar de vida. Ser mais certo que estudar inglês, espanhol. Acho que eu tenho que estudar inglês. Imagina, vou falar com o ministro da China lá. Falar mandarim. Ter contatos. Macho. Estou aí para meter macho. Pensou, mano. Pensou grande, mano. Quando eu vou amansar no Nordeste, a gente já quer ser ministro. O sonho é meu. Por que não? Espanhol. Espanhol.